Sexta-feira, dez e meia, só uma palinha aí de barbado. Uma pergunta para você. Quando a gente fala de pai, a gente faz um filme na cabeça da gente, o momento de ele ajudando e tal. E quando você tem um espaço, você consegue contar e compartilhar mais de todos. Muito legal. Eu tenho essa memória. O que é isso? O que é isso?